Música Há um mês foi inaugurado o mirante da Ponte Estaiada. Muitos saltenses e pessoas de cidades da região já vieram visitar esse novo ponto turístico da cidade. Mas você, sabia que ali embaixo da ponte tem uma casa? Pois é, ali mora Marcos Morales, um pedreiro de 47 anos que nasceu em Salto, mas que já passou de norte a sul do país, desde Ribeirão Preto até Ilha do Marajó, no Pará. Sem ter um emprego fixo, Marcos acabou parando nas ruas de Salto. Primeiro, ele morou na Concha Cústica por quase dois anos. E só depois foi descobrir esse lugar embaixo da ponte, para ali montar a sua casa. Estamos agora aqui na frente da casa do seu Marcos, para entender um pouco mais da vida saltense que mora nas margens de um dos rios mais poluídos do Brasil. Vem com a gente. Oi, seu Marcos, tudo bem? Como foi? Como você foi parar aqui? E quanto tempo você está aqui? Já está indo em novembro, já vai para três anos. Antes, tinha passado pela pousada na rua de baixo, na Barro Júnior, também não aceitou. Pagando certinho, sem briga, sem nada, não aceitou, eu tive que ficar na rua. Entendi. Como o senhor montou essa casa? Como foi a montagem da casa? Catando latinha na rua, catando as latinhas, vendendo. O madeirito que já estava aí faz tempo, estava nas praças, que eles desenham e deixam na praça, eu vou lá e pego, até achei os pés direitos também. Aqui só comprei as tábuas para fazer a porta e para fazer o sarrafo, para poder colocar os madeiritos. E já tinha feito o armário. Aí foi assim, pensei em fazer a cama antes, fiz as camas, fiz o fogão, fiz o armário antes. Aí deram a ideia para mim de subir um pouco, fazer o piso aqui, fazer o assoalho, fiz também, apareceu o dinheiro na conta. Aí peguei, foi aplicando assim, dinheiro assim, tanto catando latinha e aplicando o dinheiro que vem na mão também. Como é viver aqui? Como é morar aqui? É mais ou menos igual obra, estou igual, peão de obra, igual obra que eu trabalhei, obra lá em Ribeirão Preto, aqui, quando trabalhava na Constrã, tinha alojamento, mas eu morava no Três Marias ali. Lá em Ribeirão Preto, cheguei lá sem nada também, procurei o albergue, arrumei o emprego, a obra que tinha, que eu estava trabalhando lá em Ribeirão Preto, tinha albergue, mas tinha o alojamento mais ou menos assim, né? Igual aqui, beliche, fogão, armário, assim, chuveiro assim, daquela forma ali. Aí eu vendo essas obras, que eu sou pedreiro e carpinteiro, eu peguei e fiz igual aqui. Legal. Marcos, aqui a gente pode perceber que tem várias camas, que tem fogão, que tem banheiro. Você costuma deixar mais gente dormir aqui também? Você é aberto aqui? É, é tipo um albergue, quando eu passei no albergue lá em Ribeirão Preto, na Cetrem, lá em Ribeirão Preto, lá é a porta aberta para quem quiser entrar, mesmo saindo para trabalhar, para ganhar o pão. É assim ali, é assim, aqui eu fiz mais ou menos igual para os amigos, que conseguem ficar perto de mim, conseguem ser meu amigo, eu faço assim. Marcos também nos contou que em sua casa possui água, energia, esgoto, como qualquer casa de qualquer cidadão brasileiro. Você não tem medo, mesmo do Rio Tietê estando tão perto do senhor aqui, não tem medo de acontecer alguma coisa? Na última enchente que teve em Salto, como foi? O que aconteceu? A enchente de março, mês de março, subiu um metro, eu coloquei uma cama em cima da outra, o fogão não estragou, nem o armário. Normal, né? Você não tem medo de morar aqui? Comparando com a enchente que deu em 83, que eu estava ali morando no Três Marias ali, pediram minha ajuda para ajudar uma firma do lado, aquela ilha que levou a metade embora. Medo, conheço o Tietê como que é, medo. E Marcos, fala para a gente, os policiais já vieram aqui, alguém já falou alguma coisa, não tem nenhum problema? O GM vieram aqui, querendo arrumar uma coisa, querendo condenar, querendo, eu estava, tanto faz, eu escutava aqui, soltava aqui, não me ofendia com nada. Até quando tem o show ali na concha acústica, eles pedem para mim tomar conta do som, vou lá, fico tomando conta do som, até o GM lá vai querer brigar, querer xingar, querer brigar, aí eu só falo, pode brigar, pode tacar pedra, pode chutar à vontade, falo para eles, aí eles se ofendem e eu fico tranquilo assim, né? Legal. Marcos, para finalizar, fala para a gente, você pretende sair daqui algum dia, você tem algum sonho, o que você gostaria de falar para a gente e até para quem está te assistindo? Eu tenho vontade, sim, aqui em Salto. Legal, e mesmo depois de ter passado no Brasil inteiro, o sonho do senhor é terminar aqui, morar em Salto para o resto da vida, né? É aqui, andei de sul ao norte, de a pé, de ônibus, de caminhão, de avião e estou aqui, né? Estava em Dayatuba, quando eu pensei, falei, vou para Manaus, peguei o avião, peguei um dinheiro, consegui um dinheiro trabalhando ali, peguei o avião, falei, vou de avião lá, lá não dá para voltar de a pé, Manaus, Manaus, chega em Belém, acaba a estrada, dali tem que, ou pega o avião, ou pega o barco, né? Ali, falei, vou de avião para Manaus, assim não volto mais, cheguei em Campinas, consegui o dinheiro da passagem, para voltar. Então, por isso que eu já entendi o que é minha vida, andar de sul ao norte, de a pé, de ônibus, de caminhão, de avião, meu lugar é aqui em Salto mesmo. Muito bacana. Gente, essa é a história de Marcos Morales, um pedreiro de 47 anos, saltense, que você acompanhou aqui na TV Taperá.